Por muitas vezes eu já tive o mesmo sentimento de Marika, a rainha das terras intermédias. O mesmo jeito que ela uma hora se cansou e quebrou o Elden Ring, por muitas vezes eu quase quebrei o meu Elden Ring. Eu quase destruí, eu quase deletei o meu canal. Foram muitas vezes que eu cheguei e quis abandonar tudo porque eu via que havia várias coisas que me impediam de evoluir. Entretanto, pelo apoio de muitas pessoas, comentários positivos e, podemos dizer também, com uma evolução que eu tive no meio do caminho, isso impediu que eu destruísse a minha biblioteca que eu criei de Elden Ring. Entretanto, nesse vídeo, eu vou contar algumas curiosidades pra vocês e uma grande mudança que eu percebo que o canal tem que ter daqui pra frente. Então, se você gosta do Wish, eu sugiro que você fique aí no canal, que você fique aí nesse vídeo e ouça o que eu tenho pra dizer. Bem, porque que eu dei essa introdução pra vocês e eu já vou justificar aqui. Antes, eu quero fazer uma proposta aqui pra você. Muito provável que você chegou no meu canal por conta de Elden Ring e você já deve ter ouvido aí falar sobre a Jornada do Maculado, que é uma das séries mais famosas do canal. Quero fazer aqui rapidamente uma Jornada do Wish só pra você pegar um pouco a essência do vídeo. Bem, por incrível que pareça, o meu canal, o Wish, tem 10 anos. Tudo começou lá em 2014, quando eu comecei o meu canal falando sobre Pokémon. Eu já aviso logo de início pra você não ir atrás desses vídeos, porque a qualidade deles é muito inferior. Inclusive, eu só não apago eles porque eu tenho um carinho, porque tem muita coisa ali errada e tudo mais. Enfim, tudo começou com essa ideia de ser um canal de Pokémon. Mas, por motivos de saúde, motivos de... do destino, eu tive que parar o meu canal e talvez foi um dos meus maiores arrependimentos. Porque talvez, se eu tivesse continuado desde 2014, eu teria evoluído o suficiente pra hoje ser um youtuber bem maior do que eu sou hoje em dia. Enfim, nada saiu como eu planejei e eu tive que parar de fazer o meu canal. Tive que parar por 3 anos e voltar depois com outra ideia. Aí, em 2017, eu tentei... eu estava viciado em Don't Starve. Eu tentei fazer tutoriais sobre Don't Starve, daquilo que eu gostava de jogar naquele momento. Atraí um certo público, mas também não foi algo que durou muito. E logo, eu abandonei essa parte do jogo. Enfim, chegamos em 2022, onde a maioria de vocês me conhece, ou entre 2022 e 2024, isso por conta de Elden Ring. Quando Elden Ring chegou aí, estreou, ele me conquistou e fez com que eu quisesse abordar conteúdo e falar o que eu entendia sobre a lore desse jogo. No início, pessoal, é muito nítido que meus vídeos tinham uma qualidade bem mais baixa, porque eu também não tinha evoluído o suficiente pra trazer algo grandioso. Ele não tinha uma narrativa muito bem construída, ele não tinha uma boa edição de áudio, e outras coisas, e principalmente o conhecimento. Meu conhecimento também não era tão aprimorado sobre Elden Ring, o que fazia com que eu cometesse muitos erros. E o que isso acabou acarretando, acabou levando o meu canal? Infelizmente, em algumas comunidades de Elden Ring, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto no Telegram, eu descobri que as pessoas meio que faziam do meu canal uma chacota. Ah, ó, não vai assistir Wish porque ele fala tudo errado, não vai assistir Wish porque ele não sabe nada, esse cara é errado demais. Ah, não, alguém ia lá, indicava o meu canal pro pessoal ver a lore, e vir alguém embaixo falar, não, esse cara não, esquece ele, não vai ver não, ele vê tudo errado. Imagina você vendo isso do seu trabalho que você faz com tanto carinho, e as pessoas simplesmente tacando o pau. Foi esse o primeiro momento que eu tive a vontade de quebrar o Elden Ring, de simplesmente deletar o canal. Mas devido a um grande número de pessoas me apoiando, vindo aqui, me elogiando e tudo mais, isso eu fiz com que eu tivesse um gás pra continuar e esperar até a chegada da DLC. Enfim, pessoal, então chegamos em 2024, chegou a DLC de Elden Ring, eu já tinha aprimorado bastante minha narrativa, caprichei bastante, ainda não cheguei ao 100% que eu queria chegar, mas evolui bastante lá de 2022 até agora, tanto em conhecimento quanto na edição. Entretanto, o que eu quero dizer aqui é que Elden Ring, apesar de ser um flúho incrível, ele é aquilo que faz o meu canal andar. As pessoas, elas vêm até o meu canal para ver sobre Elden Ring, assim como eles vieram no passado para ver sobre Pokémon e Don't Starve. Ninguém vem para ver o Wish, eles vêm para ver Elden Ring. Enquanto eu estiver falando sobre Elden Ring, eu estarei com pessoas assistindo minimamente os meus vídeos. Só que eu sinto que eu já falei tanto sobre Elden Ring, que não que eu queira cuspir no prato que eu comi, mas é tantos vídeos sobre Elden Ring que eu sinto que eu já não tenho tanta coisa para trazer. E um jogo que nem o Elden Ring, que ele tem uma limitação, por mais que a lore seja bastante extensa, ele não é um jogo como League of Legends, Diablo, que sempre está tendo atualizações e trazendo coisas novas. O jogo, ele simplesmente vai parar ali. Enquanto a gente não tiver uma atualização midiática dele trazendo coisas novas para a lore, o meu canal também vai ficar sem nenhuma novidade, sem nenhum público novo para poder chegar. O que me faz ficar preso eternamente em Elden Ring. E é aí que eu te digo, a partir do momento em que eu me proponho a trazer uma coisa nova, por mais que seja ou um jogo novo da From Software, ou um outro jogo com uma outra lore bem elaborada, é muito provável que a maioria das pessoas não dê a mínima. Porque ninguém está aqui no meu canal para ver o Wish. O pessoal está aqui no meu canal para ver Elden Ring. Isso é uma verdade, tá pessoal? Por mais que vocês coloquem aí nos comentários, o Wish a gente te apoia e tudo mais, eu sei que é bem difícil. Eu vejo acontecendo isso com outros canais também focados e lixados, que a partir do momento que eles desviam minimamente do assunto, as views caem consideravelmente. Só que eu preciso dar esse passo com o meu canal, eu preciso abrir novos horizontes. Isso não quer dizer que eu vou parar de falar de Elden Ring, mas eu preciso do apoio de vocês para poder falar de outras coisas, para poder ter uma relação saudável com o meu canal. E eu já tentei as outras alternativas que o pessoal geralmente indica. Crie um outro canal, comece um novo canal falando sobre outras coisas, e continua com o Wish. Só que isso não funciona para canal pequeno, pessoal. Vocês têm que entender que canal grande consegue fazer isso, porque o público fiel deles acaba migrando para esses outros canais, para esses outros conteúdos, como o David Jones com os outros canais dele, como o Cadê a Chave, ou outros canais, até o Ei Nerd, esse tipo de canal que tem um público que vai lá seguir eles aonde eles foram, não é o meu caso. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Nas próximas semanas eu vou me dedicar ao meu canal. Eu vou me dedicar a tentar trazer conteúdo novo, vou continuar trazendo o Elder Ring, mas eu preciso muito do apoio de vocês, porque senão o canal quebra de vez, né? A gente sabe que o algoritmo do Facebook e do YouTube é bem, bem complicado. E é isso, pessoal. Só vou precisar do apoio de vocês, só para falar que são as mudanças no canal, e vamos ver para que rumo a gente vai conseguir tomar. Eu sei que vocês vão sugerir bastante coisas aí nos comentários, eu vou olhar, mas não prometo que vou seguir, porque é muito difícil pegar uma opinião e levar como vontade de muitos, né? A voz de um é a voz de muitos, então vai ser um pouco difícil, mas a gente vai ver o que a gente vai fazer aí, e esperem atualizações nos próximos capítulos do meu canal, ok? Agradeço vocês até agora, agradeço todo o apoio que vocês vão dando nos meus vídeos, e até mais. Depois de ter terminado o vídeo, eu vim aqui para falar um negócio para vocês, tá? Eu tenho um microfone que ele já é velho, ele foi confeccionado lá na época de Moisés, e ele quebrou. Um pouco depois que eu terminei esse vídeo, ele quebrou. Tá, completamente destruído. Ou seja, o áudio que já não era bom vai ficar pior ainda, então vamos torcer para que os vídeos dêem certo daqui para frente, para eu poder comprar um microfone decente, tá? Enfim, pessoal, é isso. Até a próxima. Que triste.